Agora a gente vai para Rio Preto, porque na maior cidade do Noroeste Paulista, a votação foi tranquila durante todo o domingo. Os eleitores encontraram um ambiente mais limpo do que a gente está acostumado, com menos sujeira de propagandas eleitorais nas redondezas das escolas. Seu Wilson acordou bem cedinho, queria cumprir logo com o dever do voto. Às seis e quinze foi o primeiro a chegar na fila do maior colégio eleitoral de Rio Preto. Eu gosto de votar mais cedo, porque a gente fica tranquilo, já faz a compra e com obrigação logo cedo. Na fila, todos de máscara e respeitando o distanciamento social. Nas ruas, poucos santinhos sujavam o ambiente, bem diferente de eleições anteriores. Dentro da escola, um público composto quase que na totalidade por idosos, observando a orientação da justiça eleitoral. Dona Marilza veio votar sem medo. Não tem preocupação nenhuma, porque os doentes ficam em casa. Como meu marido, ele não sai, não tem problema de câncer, então ele fica em casa. E a gente vem cumprir as obrigações da gente. O candidato Edinho Araújo, do MDB, chegou pouco depois das nove da manhã, acompanhado da esposa para votar neste colégio, na região central da cidade. Cumprimentou as pessoas e seguiu para a sessão, onde não encontrou filas. Ao final, atendeu aos jornalistas. No mesmo horário, Marco Rilo, candidato pelo PSOL, foi com a vice votar em uma escola na Boa Vista, bairro tradicional de Rio Preto. Um pouco mais tarde, a coronel Helena, do Republicanos, ao lado do marido, do vice e do presidente do partido, votou nesta escola do Senai. A candidata esperou por alguns minutos na fila e foi para a cabine de votação. Ao meio-dia, Marco Casale, do PSL, foi acompanhado da esposa, da vice e dos filhos, votar nesta escola que fica perto da represa municipal. Sem filas, o candidato entrou na sessão e votou rapidamente. Diferente da realidade que os candidatos encontraram nos colégios eleitorais em que votam, os eleitores desta escola, na zona leste da cidade, enfrentaram filas e aglomeração. A demora e a confusão foi uma reclamação de muitos por aqui. E hoje tem esse monte de fila, não é para aglomerar. E está tendo aglomeração. Achei mais demorado esse ano. Achei um pouco mais demorado também. Essa mudança de sessão complicou um pouco, né? Na cidade, dez candidatos concorreram ao cargo de prefeito e 392 disputaram uma das 17 cadeiras para vereador. Para essa escolha, a tarefa foi de 332.540 eleitores da cidade. Legenda Adriana Zanotto